O ex-ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, esteve em São Joaquim da Barra na tarde desta quarta-feira, onde ministrou uma palestra no auditório Arthur Parada. E o Tevoz esteve lá e registrou todos os detalhes. Música Mas vamos lá. Então vamos direto aos números. É importante que as senhoras e senhores saibam que o Brasil, há dois anos atrás, aproximadamente, vivia uma situação extremamente delicada. Nós podemos ver aqui os números de 2015. O produto interno bruto que é a riqueza gerada pelo Brasil. A primeira coluna de 2015 é a inflação, os juros, a produção industrial, produção de veículos e o saldo da balança comercial. O PIB negativo, de menos 3,5. Inflação de quase 11%, taxa de juros de mais de 14%, produção industrial negativa, menos 8%. Produção de veículos, uma indústria importantíssima, vou falar um pouquinho depois sobre ela, menos 22%, quase 23% negativo. E um ano depois nós assumimos o ministério em maio de 2016, pouco mais de seis meses depois, nós verificamos que o PIB que já estava projetado no início de 2016 para ser de 4 pontos negativos, foi 3,5, o que já houve um avanço. Neste ano passado, de 2017, um crescimento de 1%. É importante entender, não é em todos aqui, pode ser que existe algum economista aqui na plateia, mas é importante entender que você sair de menos 3 para 1, significa, na verdade, um crescimento de 4,5. Porque você tem que recuperar a queda e crescer. A inflação, quando assumimos, no ano anterior, tinha quase 11%, 2016 fechou com 6% e 2017 fechou abaixo de 3%. Lembrando que a meta é de 4,5, portanto, abaixo da meta. A taxa de juros fechou com 7%, tendo chegado a 14%, portanto, a metade, um ano e meio depois. E esse ano já está com 6%, na casa dos 6,50, indo para 6%. A produção industrial, que era de menos 8%, esse ano de 2017, fechou com 2,5 positivo. A produção de veículos, que era de menos 22%, fechou com 25% negativo. E a balança comercial, a balança comercial, o saldo, o superávit dela, é o saldo entre as importações e as exportações. Foi de 67 bilhões de dólares, isso é importantíssimo para as reservas financeiras do país. Em 2016, foi a 47,7, como vocês podem ver. Em 2016, já tinha sido o maior saldo, o maior recorde de todos os tempos. E em 2017, 20 bilhões a mais, também foi o maior saldo de todos os tempos, desde 1989. É importante registrar, que é quando se começou a fazer a felição da balança comercial. Em 2017 foi, como está escrito ali, o maior superávit desde 1989. Isso é importante mostrar que, vou voltar aqui rapidamente, que as exportações cresceram 18,5% e a importação cresceu 10,5%. Isso mostra o real crescimento da economia. A movimentação de comércio, importação e exportação crescendo, mostra o crescimento da economia. No ano anterior, eu vou voltar rapidinho, no ano anterior, em 2016, que foi de 47,7 bilhões de dólares, o superávit, esse superávit se deu muito por conta de que as importações caíram mais de 20% e as exportações também caíram 3%, o que mostrava a recessão. Com 2017, e vocês podem ver ali, há tanto um crescimento de exportação de 18 como de importação de 10, sinaliza, na linguagem dos economistas, um crescimento econômico. 25 mil empresas brasileiras exportaram em 2017. Sendo que dessas 25 mil empresas, 4 mil foram pequenas e médias empresas, que exportaram pela primeira vez. Pela primeira vez. E eu vou, mais adiante, dizer o que nós fizemos para que isso pudesse acontecer. Aqui nós verificamos algumas matérias, com o link ali do Jornal Estadão, exportação ajuda a analisar efeitos da crise. O PIB do Brasil deve crescer em 2017 com o impulso de exportações e plano de concessões. O que salvou realmente a economia do país no ano passado, podemos dizer assim, foram as exportações. Estes são os 10 principais produtos exportados pelo Brasil. Se vocês observarem, o quinto são automóveis. E os outros, todos praticamente, praticamente, tirando aqui minério de ferro e petróleo, os outros todos são alimentos. Primeiro, soja. Segundo, minério de ferro. Terceiro, petróleo. Açúcar, carne de frango, celulose, carne bovina, farelo de soja e café. Seis dos 10 principais produtos exportados pelo Brasil são alimentos. Março foi o oitavo mês seguido de alta de importação de bens de capital. Cinco trimestres seguidos de crescimento da balança comercial, realmente mostrando a disposição do setor produtivo brasileiro em seguir investindo. Eu estive, em 20 meses eu fiquei à frente do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Nesses 20 meses eu estive em 15 países. Destaco ali três vezes na China e três vezes na Argentina. Por que destaco três vezes na China e três vezes na Argentina? Porque a China e a Argentina são o primeiro e o terceiro de maiores parceiros comerciais do Brasil. O primeiro é a China, o segundo é os Estados Unidos e o terceiro a Argentina. Por isso essa relevância de ter ido três vezes a cada um desses dois lugares. Nós estivemos numa reunião de ministros de comércio do G20 na China, reunião de BRICS. BRICS é o grupo bloco chamado Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por isso BRICS, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de Sal, África, que é a África do Sul. Estivemos também no Fórum Ecológico Mundial. Por que eu estou destacando isso? Porque há muitos anos, há muitos anos, o ministro desta pasta, os ministros desta pasta que me antecederam, não participavam desses mecanismos. Nós participamos também ativamente da negociação de acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Europeia. Esse acordo vai poder, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, segundo os estudos do ERAX, ele vai poder incrementar a economia do Brasil com 4% ao ano, quando esse acordo do Brasil, desculpa, Mercosul e a Europeia, estiver finalizado e em vigor. Nós trabalhamos também no fortalecimento do Mercosul, criamos o diálogo permanente entre os ministros de comércio do Mercosul. O Mercosul, para aqueles que não estão muito familiarizados, é formado pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, além da Venezuela. A Venezuela está suspensa por causa dos problemas do governo atual venezuelano e está abolida também no processo de entrar, de aderir ao Mercosul. Portanto, hoje, os países ativos são Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Nós criamos, eu, por ideia linha, por uma sugestão minha, por uma iniciativa linha, nós criamos a reunião de ministros de comércio. Em 25 anos, nunca tinha acontecido essa reunião. Existiam outros tipos de reuniões e nós conseguimos ter seis encontros em dois anos. Assinamos o protocolo, como eu já disse, de cooperação e facilitação de investimento. Assinamos o acordo de complementação econômica entre o Mercosul e a Colômbia. Esse acordo de complementação econômica entre o Mercosul e a Colômbia, ele permitiu que no ano de 2017 o Brasil exportasse mais 18 mil veículos além do que estava programado para a Colômbia. Nós também aprofundamos a agenda bilateral com os Estados Unidos, com a Aliança do Pacífico, a Aliança do Pacífico é formada por esses quatro países aí, Colômbia, Peru, Chile e México. Se nós entendermos que no Mercosul nós temos Brasil e Argentina, mais o México, nós estamos falando das três maiores economias da América Latina. Nós também participamos efetivamente de todas as edições do Fórum Econômico Mundial, uma em Davos e todas da América Latina, também buscando atrair investimentos para o Brasil. Nós lançamos também no ano passado o Portal Único de Comércio Exterior. O Portal Único de Comércio Exterior é a principal iniciativa de facilitação, de desburocratização do governo brasileiro. São 22 órgãos do governo, numa única janela, num único portal, num único site. Praticamente com isso nós eliminamos o uso de papel, 99% do uso de papel está eliminado. Antigamente, quando você precisava, quando o empresário precisava exportar ou importar alguma coisa, ele deveria, ele teria que lidar com, dependendo do seu produto, até 22 órgãos do governo. O papel, o carinho, hoje é tudo online, pelo menos na exportação, como está escrito ali, totalmente implementado. Agora, neste ano de 2018, está sendo implementado e será implementado até o fim do ano o módulo de importação. A projeção dos estudos é que nós reduziremos o prazo médio de exportação de 13 para 8 dias e de importação de 17 para 10 dias. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, vai gerar uma economia de 23 bilhões de dólares. Isso é, essa economia significa dinheiro no mercado, significa mais geração de riqueza, com redução dos prazos em 40%, tanto nas exportações quanto nas importações. Outro dia, eu recebi, ainda como ministro, o presidente para a América Latina de uma grande multinacional, que me contava a satisfação de ter realizado um processo de exportação a partir do aeroporto, João Farias, de Viracópolis, em 21 minutos. Antes, ele não conseguia fazer o mesmo processo antes de 3 dias. Eu trago aqui 3 matérias, 3 manchetes, 3 chamadas de jornais do valor econômico da Folha de São Paulo e do Estadão, que mostra a situação em 2016, como ela era desesperadora. A produção industrial recua 3,8% em agosto, maior queda desde 2012. Essa é a manchete do valor econômico. Folha de São Paulo, a produção industrial recua 11,4% em março e completa 25 meses de queda. Estadão, indústria recua no PIB de 23 estados. Essa era a situação. Esse é o gráfico que mostra a situação da indústria. A partir de outubro de 2016, aquele menos 8,2% que nós falamos naquele primeiro slide, e com um crescimento, já agora, em outubro de 2017, de 1,5%. Para isso, nós lançamos alguns produtos, lançamos alguns programas, e eu vou falar rapidamente sobre eles na sequência. Quais foram as ações concretas que nós focamos para que a indústria pudesse avançar, ter esse avanço? De sair em um ano, de menos 8,2% para 1,5%. Esse programa atendeu 3 mil empresas, e nós também, depois eu vou falar rapidinho sobre cada um deles. Nós também modernizamos e aperfeiçoamos o INPI, vou falar rapidamente sobre isso também. Nós formulamos a nova política automotiva, que está aí para as tempestades em alguns próximos dias, Rota 2030. Nós mudamos o programa de estímulo à competitividade da cadeia produtiva de fornecedores do setor de petróleo e gás. É uma indústria importantíssima. O Brasil é um produtor de petróleo natural, sobretudo com a bacia do pré-sal para descoberta. Então, nós facilitamos tudo isso, pessoal. São medidas de desburocratização que foram implementadas pelo governo e que gerou o crescimento que nós vamos ver mais na frente. Para aqueles que não estão familiarizados, a indústria automotiva brasileira emprega 1 milhão e 600 mil pessoas. Ela corresponde a 4% do PIB brasileiro e 20% da indústria de transformação. E representa 50% do que é produzido, é exportado. Um dado importante, 98% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. E elas representam, ou elas correspondem, melhor dizendo, por 54% da mão de obra formal do país. Então, quando a gente vê lá, existem 30 e tantos milhões de empregados no Brasil. 54% disso é micro e pequenas empresas. Por isso, a nossa atenção para essas pessoas, para essas empresas e para esses empreendedores. 52% de aumento de produtividade das empresas que participaram. Esse Brasil mais produtivo é uma consultoria de 120 horas. Chegam os técnicos de vários órgãos. Faz uma revisitação na linha de produção de pequenas e médias indústrias. Indústrias, para que vocês tenham uma ideia do tamanho das indústrias, indústrias no máximo até 120 funcionários. E, então, fazem com que eles possam eliminar os 7 principais desperdícios na linha de produção. Por isso, aumenta a produtividade. A média das empresas, das 3 empresas que participaram, foi de 52% do aumento de produtividade. Teve os casos aí, pelo Brasil afora, que chegou a ter 80% de aumento de produtividade, com eliminação de desperdícios. Portanto, dando condição para que aquele empresário, pequeno, micro empresário, pudesse investir mais. Lançamos também o Plano Nacional da Cultura Exportadora, o PNCEF. O Plano Nacional da Cultura Exportadora, ele busca inserir pequenas e médias empresas no mercado internacional. E os consultores do Ministério e dos órgãos que operam esse plano fazem uma análise das empresas escritas, se elas têm potencial de exportação. Porque, às vezes, a empresa tem um produto padrão de exportação, mas ela não sabe como fazer. Então, eles recebem treinamento, consultoria para exportar. É focado, principalmente, nas empresas que nunca exportaram, ou que já exportaram, mas não exportam mais, ou que exportam esporaticamente. Por isso, nós conseguimos, naquele primeiro slide, naqueles primeiros slides, que fala que em 2017 nós tivemos 25 mil empresas que exportaram no Brasil, das quais 4 mil, pela primeira vez, graças a esse programa que nós lançamos lá no Ministério. Lançamos em 26 estados, além do Distrito Federal, foram 200 implementações em mais de 50 municípios em um ano. 150 instituições parceiras, fez eleições em 10 países, levando essas empresas, levando esses produtos. Eu mesmo, no Maranhão, por exemplo, quando lá estive lançando, recebi de presente de uma pequena indústria, algo que eu nem sabia que existia, me deram de presente, uma garrafinha de cachaça. Não é cachaça de cana, cachaça de mandioca. O Brasil voltou a crescer. Veja você que em 2015, nós emitimos, ali não sei se dá para vocês verem, mas eu vou ler aqui, em 2015, em 2016, já soube a nossa gestão, já soube nova direção, nós emitimos 4.700 e em 2017, 6.250 patentes, voltando aos patamares de 2.017 anos anteriores. Não é nada ainda, isso é muito pouco, o Brasil recebe 30 mil pedidos de patentes por ano. Se recebe 30 mil pedidos por ano e emite 6 mil por ano, fica ainda um passivo de 24. A indústria volta a crescer em 2017, após 3 anos de queda, Folha de São Paulo. Portal G1, produção da indústria fecha 2017 com alta de 2,5 após 3 anos de queda. 4 rodas, mercado automotivo volta a crescer depois de 4 anos em queda. Para o Brasil seguir crescendo, será preciso discutir com serenidade e com seriedade, seriedade e serenidade, a reforma da Previdência, ter coragem de enfrentar a reforma tributária, reduzir o custo do Brasil e seguir desburocratizando. Diminuir o peso do Estado sobre quem produz, fortalecer o empreendedorismo, não tratar o empresário como marginal. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.